Um concurso vai selecionar três aplicativos para computadores e celulares que facilitem o acesso às reclamações feitas aos PROCONs por consumidores insatisfeitos. A ideia é modernizar o Cadastro Nacional de Reclamações. Mais de 380 mil reclamações feitas ao PROCON por consumidores insatisfeitos com produtos e serviços foram registradas em 2011 no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. São críticas de todos os tipos contra as mais variadas empresas, de operadoras de celular a companhias aéreas. Há algum tempo atrás eu comprei uma televisão e a televisão deu problema. Ela chegou em casa, tinha uma imagem distorcida, eu levei. Eles tiveram que trocar a televisão. Foi graças ao PROCON. Atualmente eu vou recorrer agora com um problema de telefone. Foi feita uma cobrança indevida de internet no meu telefone, onde eu não tinha solicitado. Já tem três meses e não foi resolvido ainda. As informações estão neste livro, que é divulgado todo ano pelo Ministério da Justiça. Agora o governo quer que o acesso a essas informações fique ainda mais fácil. Para isso, conta com a ajuda do cidadão. Um concurso vai escolher três aplicativos desenvolvidos para facilitar a vida do consumidor. As informações podem vir parar, por exemplo, dentro do celular. Os desenvolvedores podem fazer aplicativos para computadores e dispositivos móveis. Segundo o Ministério da Justiça, além de tornar mais acessíveis as informações sobre as empresas que não respeitam os direitos do consumidor, o concurso também quer estimular os desenvolvedores brasileiros. A gente sabe que o que motiva esses meninos, principalmente essa garotada que participa desse concurso, não é propriamente o prêmio, mas a possibilidade de fazer algo que seja relevante para a sociedade. Nós utilizamos o dado do Cadácio de Comissões Fundamentadas para fazer as políticas de defesa do consumidor. Mas nessa base que foi divulgada, existem outros dados que são relevantes. Por exemplo, sexo e faixa etária do consumidor, claro que guardado os dados que são sigilosos, os dados pessoais. Então, é possível que o cidadão consiga fazer uso desses dados, utilizando, por exemplo, uma outra base de dados, cruzando com outra base de dados que seja relevante, para chegar à conclusão, por exemplo, sobre alguns problemas mais demandados em algumas regiões do país, a faixa etária dos consumidores que são mais afetados ou que, pelo menos, reclamam mais aos PROCONs. As inscrições para o concurso podem ser feitas até 19 de dezembro. Para saber como participar, basta acessar o portal do Ministério da Justiça.